Ô namiga como tá aí fora, os bagulho tá foda aqui dentro Tô sabendo minha mãe só chora, tô com a mente a mim o mó tormento Fui pro pote esse mês sem visita, fui mó corre pro jumbo chegar Tem 60 onde que a vitrita, na minha cela não dá nem pra andar Tô escrevendo essa carta pra tranquilizar e falar que logo tô na rua Pelo que eu sei o doutor me passou, parece que eu varava cantar na segunda Ó minha vida não larga de mim, no momento você é a única coisa que eu tenho Só espera cantar minha lili que eu vou sair daqui tirar veneno E tá comigo no rasante ou no perigo Minha mulher no cavear me abandonar Fez muito mais que a metade dos meus amigos Que aqui dentro nunca vem me visitar E tá comigo no rasante ou no perigo Minha mulher no cavear me abandonar Fez muito mais que a metade dos meus amigos Que aqui dentro nunca vem me visitar